já teve com você né você pode responder com você mais um negócio só que você não sentiu firmeza na pessoa foi muito isso deve rolar muito né uma parada e você mas essa pessoa não então como eu faço independente que tem como eu faço isso profissional cara às vezes tem gente que cara assim ela ela tem um que a gente chama de lifestyle bizar tem um hobby ela quer aquela coisa tem a banda em 1980 é igual que eu falo a gente tem startup não é isso e eu acho que tem que ser o início de alguma coisa maravilhoso é mas você recebeu investimento é o início de alguma coisa você vai entrar lá pra caramba agora vai começar então por isso que você perguntou pra mim porque a gente fazia de segunda a sexta-feira eu tô ficando com medo mas ela tem medo bom tudo tem um tudo tem um porquê a gente tá ficando cara viu a gente pegou um pré estamos contratando novos apresentadores ó viramos entre os 500 maiores influenciadores da américa latina pela bloomberg saiu olha tá sabendo cara eu fiquei muito feliz é a cara tem uma galera tem umas sete brasileiros acho que tem a boca rosa não gente olha só brasileiros são sentindo eu sei eu fui dessa lista no ano passado mas é que pessoal da internet tem pouco é da internet que é eu você a bianca a bianca o gaulês e o casé casimiro a bruna tava isso aí também a camila tava isso aí eu nossa eu fiquei muito feliz é que sabendo hoje parabéns obrigado a gente ficou muito isso aumenta o valor e já sabe né lógico foi eu brinquei eu falei aumentou o voucher e aumentou o voucher dos homens esse tipo de matéria cara ele aumenta realmente volte no mercado para que serve um tipo de matéria desse assim sabe tipo porque quando eu li eu falei nossa isso aí deve ser legal para nós no mercado para caramba talvez as marcas vão chegar na gente e o nosso o nosso marketing a gente vai falar olha aqui ó como que a gente mas é verdade vocês tem que assim usar e abusar porque cara você pega bloomberg né que é uma baita marca e principalmente assim com muito foco no mercado financeiro e economia e ela vai lá e valida vocês como maiores referências entre os 500 da América Latina gente pelo amor de Deus é a gente que tá por fora a gente que não entende ficou muito feliz mas eu acho que de fato eu e ele a gente não tem nem dimensão é do que que essa não é muito legal muito legal eu tive na lista no passado é muito legal muito legal vale a pena mas eu sei que assim no final do dia você vai falar assim cara com o próximo desafio da minha vida né porque a gente não vive para a gente ganhar prêmio mas a gente fala cara qual o próximo desafio né então como é que foi que você começou a entrar nesse ramo nesse mundo você sempre quis ou foi algo que foi acontecendo foi aparecendo assim então eu não tive escolha né porque o que que aconteceu quando a minha mãe precisava sustentar a mim e meu irmão né então ela era professora ganhava um salário mínimo e aí o que que é com o pouco de que meu pai deixou ela decidiu abrir um negócio que era tabaco e café a tabacaria é sabe aquela coisa assim você pega o seu nome e bota um segundo nome bota coifer maria de coifer então a gente botou tinha café e tabaco cara e assim putz meu pai morreu de câncer de pulmão entendeu mas o que que aconteceu ela influenciada pelo meu tio que tinha no rio tem muito e se você começa a ganhar grana se vira emergente né então o que que ele fez ele começava a fumar choro sempre um negócio charuta etc e tal e ela abriu e eu comecei a trabalhar com ela por livre contando a pressão você tem que vir trabalhar comigo você e seu irmão porque eu não tenho dinheiro para pagar os funcionários aí eu comecei a trabalhar com ela depois entrei na faculdade de direito mas era atendente lá não era atendente eu fazia café eu era caixa fiz de tudo e o negócio ia tudo tava indo bem então tava indo bem só que o que que aconteceu quando eu cheguei lá para os 19 20 anos eu falei mas é que tá tudo muito parado sempre muito inquieta né assim que a cabeça pensando e eu vinha no frescão no rio né aqui tem frescão tem também né não sei o que não sei que é um ônibus com ar-condicionado não tem então mas tem ônibus com ar-condicionado né gente olha que mala mas faz tempo que eu eu não pergunto aí que aconteceu eu vi aí eu comecei a ver uma história de café gelado eu falei mãe vamos botar um café gelado aqui ela falou assim claro que não está no inverno não consegue vender café quente como é que a gente vai vender café gelado sua cabeça que não para de pensar camila entendeu eu falei seguinte eu aumentar 30% da tua venda nem fala desse termos tá mas se aumentar um pouco você me dá um percentual do sociedade nossa falei porque assim porque aí o que que aconteceu eu bati vinte e oito por cento não bate a meta ela virou para mim fosse eu vou te dar porque você foi lá e fez eu 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 peguei amiga minha para fazer qualquer telaria na frente de cliente misturava ingrediente sabe igual da da starbucks tem aquele negócio é isso e essa banda estava super em voga e era bom era bom e realmente aumentou né não era bom tinha os ruins mas a maioria era bom e aí que aconteceu aí foi quando eu me tornei sócia o negócio já estava indo muito bem tem uma demanda reprimida tipo não tem mais gente entendeu querendo comprar e você comendo produto para vender e eu tinha 21 anos nossa novinha entendeu eu comecei a ganhar o dinheiro que eu falei tô rica tô rica cara fiquei rica e que rolou naquele momento eu tinha acabado de ler dois livros o segredo da mente milionário pai rico pai pobre esses dias fiquei sabendo que o cara que escreveu pai pai pobre ficou pobre mas enfim na época talvez seja tudo arquitetado da cabeça dele seu pai rico porque ele vai falar se vou voltar seu pai rico não eu tava não pode que acho que mas enfim a síntese a síntese dele dizia o seguinte cara quando você começar a ganhar dinheiro na tua vida ao invés de sair comprando um carrão tipo uma uma relógio bonito igual sei que você tem ou um pulseirão ou um cordão de ouro entendeu assim um cara cara começa a pegar o capital e investe em novos ativos e novas coisas para continuar tirando receita e aí eu comecei a fazer só eu abri a segunda tabaco café a mãe vamos abrir a segunda vamos abrir então você não gastava você não não é que eu não gastava óbvio que eu gastava mas o que que aconteceu enquanto minhas amigas estavam todos os shows da Ivete Sangalo nas chupadas eu ia mas eu acordava todo santo dia e assim eu tinha que trabalhar e eu me achava de fato uma pessoa estranha uma mulher estranha porque porque eu só pensava em negócio sabe assim era uma coisa assim totalmente mas aquilo se te satisfazer os amigos falou por favor para um pouquinho ela fala até hoje entendeu mas eu achava porque imagina né o foco era totalmente diferente eu fiz faculdade de direito gente eu sou advogada nossa e como que foi esse período você fazendo faculdade você já tava abrindo outras tabacarias estava nesse processo então aí nossa meu deus foi fazer a faculdade de manhã era no centro do rio de janeiro os cafés eram no centro do rio de janeiro eu saia de lá e ia trabalhar eu vou te dizer quantos anos você começou a trabalhar com 15 16 quando você começou a trabalhar com 11 você se arrepende não então cara olha o nível de maturidade onde vocês chegaram não me arrependo de nada é melhor quando eu falo trabalhar trabalhar é claro é mas eu eu ia na oficina do meu tio mecânica lá na peça tava aprendendo alguma coisa não tava na rua tinha eu fazia os dava aqueles correzinha tá ligado mas então o tanto que cara o quanto você vendeu latinha feira isso te ensina por você melhorar a interlocução tua parte comercial a você cara aí você vai olhando você vai vendo cara aí você vai conhecendo os folgados da vida entendeu aí você vai vendo aqui vai aqui não vai e foi que eu fiz muita gente pergunta para mim né principalmente quando vem falar com ele não sigam ser desenvolto conversa com o pessoal tranquilo fui mano foi o bendito do mcdonald's mano é isso aí que quando eu entrei lá com 16 anos e fiquei três anos lidando com o cliente atendendo dinheiro fazendo lanche e aí resolvendo pepino e problema o cara reclamando eu acho que vem com o pé de 6 e resolvi ganhava o cara no papo foi mano foi isso mano o meu meu de me dar bem com pessoas foi sempre na escola mas também de vendendo tipo amigo meu pai tinha uma taberna vamos assim taberna um boteco pior que um boteco o taberninho era uma coisinha meio paz uma portinha eu achei que era um pub não poder poder é chique né é pior do que meio que ele me dava uma caixa de com lata de cerveja refrigerante falava assim mano tudo que você vender eu te dou uma porcentagem disso aí a porcentagem era 20 reais e eu falava demorou então eu vou sair eu volto com ela vazia então eu saia na rua mexia com os outros na rua e vendia as coisas então isso eu tenho certeza que hoje aquilo lá me ajudou bastante cara você saber abordar alguém do nada e conseguir vender pra ele um refrigerante não tem nenhuma dúvida são os não que você recebe que te ensinam muito mais que os sims sim